É nóis, aqui é Cristiano da Fazenda, Boca do Fumo Município de Guanabira, Bahia Mas é o seguinte Eu vou, escuta a coisinha aí, viu? Vou, que eu vou falar É nóis Essa semana, então, um cidadão no meu Instagram Virou pra mim e falou, botou lá A casa não tem nem reboco Eu quero dizer pra você, viu, cidadão Que eu sou bem resolvido com esse negócio de riqueza Eu tenho um puleiro ali, tupado de galinha Tem uma barragem ali boa de banhar E eu sou muito bem resolvido com esse negócio de riqueza Oi, vô Aqui é pro peixão, viu, vô Pro dia 2, 7 horas da noite Eu quero botar uma música aqui pra você, cidadão Pra você ouvir Escuta Você que entrou no meu Instagram aí Falando no meu reboco Que a minha casa não tinha reboco Escuta Todo homem podendo tem que ter Moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de investimento Que um dia ele pode adoecer Necessita também de algum lazer Para o corpo cansado descansar Mas tem gente que pensa em irritar Não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância correria Se ninguém deu aqui para ficar Você aí, cidadão Volta pra escola Chupa com a anapiraca é doce Uai, seu app de vídeos curtos